Três dicas de livros para quem quiser entender melhor a China. Um deles é o da jornalista Sonia Bridge, chamado Laoai. A Sonia é pioneira na realização de matérias e reportagens sobre a China. Ela, inclusive, morou no país. E esse livro foi uma grande inspiração para essa terceira temporada do Expresso Futuro. Além disso, o livro que conta a história da Huawei, empresa que hoje é pivô dessa disputa comercial entre China e Estados Unidos. E aqui conta os valores da empresa e como a empresa surgiu. E, por fim, um livro que eu acho que é bastante interessante, se chama China no século XXI. É escrito por dois professores, China in the 21st Century. E esse livro também conta todos os aspectos da modernidade chinesa no mundo contemporâneo.